Ou vocês me entregam o chefe ou cada um de vocês vai pagar onde mais dói. Mas não sou nem ladrão Ah, nossa, um santo. Quer fazer aqui um, sei lá, um... Quer fazer uma frase aqui de motivação? Ah, já senta... Ô, 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 você não engana ninguém. Não, você não engana ninguém. Oh, ô, 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 ô... O porra é essa? É que ele me deu um já. Ele já me deu um! Ele já me deu um! Vai. Ai, olha você palhaço, vai. Eu vou tirar a capa do carro... Não, primeiro eu vou mostrar com a capa. Dá, dá um passo pra trás, seis, três, seis, três. Esse é o carro. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, estamos aqui com os ladrões do container. Com certeza tá faltando mais gente aqui, né, mano? No caso, o Léo não tá em casa. O Thiago, já descobrimos que o Thiago não tem nada a ver também. Não quero nem saber mais do Thiago, né? Eu sei que o Thiago tá fora. O Thiago é tão besta que nem pra isso sorriria. Também não tem nada a ver. Ladrões barra chefe, tá? Isso, que a gente encontrou isso aqui ontem na casa do Márcio. Queria saber quem colocou isso aqui na minha casa. O Thiago é novo. Invadir a casa do Márcio que tava embaixo da cama dele. Você não tem a capacidade de esconder o negócio. Não, não. Não era meu. Tá vindo. Tá bom. O que eu vou fazer hoje, galera? Vou mostrar o carro do container pra vocês. Mentira. Vou mostrar hoje. É, tudo tem uma troca. Não, mas o que a gente tem que fazer? Tudo tem uma troca. O que a gente tem que fazer? Antes de tudo, Jota, retira os celulares dele. Mas só lembra, né, galera? Ô, nossa. É, tem que tirar os celulares de todo mundo. Não adianta não, Bruno. Não adianta não. O que é isso aqui, Renato? Faz uma revista. A gente quis mostrar. Eu vou mostrar essa pra dentro. Então tá bom. Peguei. 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 Pego sim. Sério, Jota? Não, sério mesmo? Aqui, ó. Não, é sério mesmo isso? O que? É sério isso? Ah, mas é o Jota. Que porra de polícia você. Nossa senhora. Que porra de polícia você. Nossa, guardia o Deus do céu. Nossa, mano. Você viu isso e eu não vi? Nossa. É fácil passar pela cabeça. Tá fazendo a ligeira muito hoje. A lealdade, não. A ligeira tá bem ligeira mesmo, hein? Beleza. 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 É. Tá bom. Tá, levanta a cabeça de todo mundo. Também dá. Bora lá, Márcio. Tem tropezinho agora. Gira a mãozinha de mim. O que é isso aqui? Já agora? Mas tipo assim, de graça, mano. A gente não vai ter que fazer nada em troca. Ah, eu vou explicar. Por favor, os três na minha frente. Os três na minha frente. Quando a esmola é demais. Ai, ai. Tá estranho. Nossa. Quando a esmola é demais. Por favor, tem grafinha, viu? A gente ficou esse tempo todo invadindo a noite sem dormir pra você chegar e mostrar. Tudo tem um... Uma parada. É o seguinte, galera. Eu vou mostrar o carro do container pra eles hoje. Realmente pra eles sossegar o faixa. Porque eu ouvia muito falar. Ai, eu quero mostrar porque ele não mostra pra mim. Num vídeo do Guilherme falando, ele é meu irmão e esconde o carro de mim mesmo. Então, mano, eu vou mostrar o carro pra vocês. Então, mostra na parada aí. Uma forma de amizade, certo? Amizade. E é o seguinte. É... Eu posso falar que ele é amarelo? Hã? Eu posso falar que ele é amarelo? Não, eu realmente não quero que... Tipo assim, vai ser uma parada minha de confiança agora com vocês. Vai ser totalmente de confiança agora. Eu nem sei porque tá aberto. Tem uma parte ali que tá aberta, mas... Qual parte aberta? Cadeada, ó. Tem cadeada. Se não abrir aquela parte, não abrir a outra. A gente vai... Vai... Vai coisar hoje. Pode dar licença daqui, por favor? E aqui. Você pode dar licença? Na hora de cuidar aqui, botaram eu. Dá o celular aqui antes pra mim. Por quê? Dá o celular. Vai. Me dá. Dá licença. Dá licença. Vai até fora. Sai fora. Sai fora. Dá licença. Ó, quero que vocês prestem atenção... No carro. Por que que eu vou mostrar o carro pra vocês? Pra vocês parar agora com essa fuleira. E outra, mano. Deixa eu relembrar velhos tempos. E outra, galera. Eu vou demorar mais um mês pra revelar o carro no carro. Nossa senhora. Na verdade, não um mês. O que que eu vou fazer? Agora... Até o dezembro sai. Vocês querem falar? Vai. Dá a câmera aí pra galera, porque não tá deixando eu falar. Fala aí agora. Cara, não... Fala aí, galera. Ô, eu não consigo trocar uma ideia que vocês vão ficar... Ô, vocês estão sem moral aqui, irmão. Você, pra mim, é um traidor. Você é um babaca. E você é um ridículo. Quer falar? Vocês querem atenção? Vai lá. Deixa eu falar nessa porra. Fechou? Tá bravo mesmo, hein. Não demorou. Mano, eu não tô... Isso aqui não é um presentinho. Não é um presentinho essa porra pra vocês. Eu quero que acaba essa porra. Não quero mais que invade a minha casa. Vocês não querem ver a porra do carro? Eu vou mostrar a porra do carro. Só que é o seguinte. Cada um de vocês agora... Você é o chefe? Você não é o chefe? Você é o chefe? Agora eu quero o chefe de vocês. Vocês não falaram que tem um chefe? Vocês não estão ganhando pra isso? Agora eu quero o chefe. E eu vou pegar exatamente na onde mais dói em vocês. Então, ou vocês me entregam o chefe, ou cada um de vocês vai pagar onde mais dói. Eu não sou nenhum ladrão. Ah, nossa! Um santo! Quer fazer aqui um... Sei lá, um... Quer fazer uma frase aqui de motivação? Eu quero. Ah, já senta. Ô, ô, você não engana em ninguém. Olha. Ô, 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 Yad. Porra é essa? Moleque. Vai. É que ele me deu um já. Ele me deu um. Ele já me deu um. Ele já me deu um. Vai. Olha esse palhaço. Vai. Vamos parar de graça? Vocês querem confete de novo? Não, eu não sei de nada. Seguinte. A partir de agora, não tem mais pra que vocês trabalhar pro chefe de vocês. Eu vou estar dando o que vocês querem, certo? Acabou a palhaçada. Posso gravar? Eu só vou mostrar o carro quando vocês vão apresentar o chefe de vocês. Mas... E é o seguinte. Mais o que? Então eu não vou ver esse carro. Não, eu vou te mostrar o carro agora. Eu não sei quem é o chefe. Eu não é nem. Eu tô aqui de bobo. Ah, você é santo. Eu tô aqui de alegre. Por favor, ô, Márcio. Faz igual você faz. Abre os cadeados pra nós, hein? Qual? Igual você sempre fez. Qual? É. Olha lá, ó, galera, ó. Olha como é fácil, né, Márcio? É porque eu tenho experiência aqui e o outro não... Aham. Na polícia a gente corta isso aqui também, toda hora, mano. Aham. Aí, ó, já era. Eu quero ver, mano, esse carro. Por favor, todos aqui os três ladrões. Ô, Jota, carma pra fora, fazendo favor. Vai. O que você tem na mão aí? Não, você não. Ah, tá. Pode ficar aqui sem que peça o cara, né? É minha cara, né? É meu. Calma aí, hein? Eu vou tirar a capa do carro. Não, primeiro eu vou mostrar com a capa. Dá um passo pra trás, seis, dois, seis, três. Esse. Essa capa não é dele, mano. Esse é o carro. Essa capa não é dele. Deixa eu mostrar aqui, mano, uma vez. Só dá uma pequena borrada aqui. Mas, ó, o carro está aí, ó. Eu não tirei o carro. O carro continua aqui, né, mano? É, que nem eu falei, eu queria muito mostrar. Queria muito mostrar mesmo pra vocês, pessoal. Mas eu só vou mostrar quando eu pegar o chefe. Deixa que eu mostro. O de vocês. Agora eu vou tirar a capa pra vocês realmente olhar. O que foi? Esse não é o carro. É o carro. Quando eu e Gui entrou aí, não era assim. Eu vou abrir a capa, você vai ver. Um, dois. Não, não, por favor. Fica lá. Ô, Jota. Não, ele quer o quê? Fica aí, ô, traidor. Parecia que eu coloquei uma minocinha na cabeça. Eu ia lá ver, caralho. Caralho, que isso. Mano, eu estou feliz, ó, porque eu nem dei o culpa e estou vendo o bagulho de grátis, mano. É esse que eu quebrei? Esse é o carro, esse é o que você quebrou. Caraca, velho. Pode agora. Não, não, não. Ô, Jota, olha o que você quebrou aqui, Gui, ó. Ah, verdade. Esse é o carro. Mano, mas que isso, mano? Mano, eu vou lá pra você, até estou gostando de levar um pouco da culpa agora. Pelo menos eu estou vendo primeiro com todo mundo. O que você tem que ser do carro? Que carro que é esse, mano? Ah, mas eu só vou ver um farol, eu quero ver o resto. Mano, não, é só isso que eu vou... Hã? Eu não conheço esse carro. Eu não conheço nem a marca. É, vocês que é mais novo não conhecem, mas você sabe a marca que é. Aham. Sem falar, não, sem falar. Mas eu sei. Mas o que você vai fazer com esse carro? Seguinte, deixa eu tampar de novo. Me ajuda? Não. Eu vou te comprar um. Seguinte, galera. Tá, ó lá, um. Seguinte, galera. Se esse carro... Se esse carro ser vazado vazou, é tal o carro vazou. Não me importo se você vai vazar, se você... Não for eu. Os três estão expulsos do desafio de Skyline, tá bom? Não, mas... Ô, dá licença. Os três, não só de Skyline, como do GTR e de qualquer um que vim. Mas... Os três estão expulsos. Ah, eu vou vazar. E vou falar que só o Gui que vazou. Você tá vazando. Se o Gui vazar, você tá expulso. Se você tá expulso. Se você vazar, esse é o preço de ter visto o carro. Tá bom? Não, bem científico. Tinha que ter falado antes, né? Não, não tem que falar antes, tá? Vai ser expulso. A gente viu, então... Mas eu não tenho... Eu fico pensando uma coisa. Eu tô vendo. Foi bom pra eu ver. Mas eu não tenho culpa. Não sou ladrão. Não sou nada. E aí eles vazam ou não participam do banco de casa? A sua santidade. Se eu falar, se eu entregar ele, você garante minha segurança? Que segurança, pai? Se eu dedurar essa pessoa, eu posto em retaliação. E retaliação do quê, pai? Eu vou segurar tudo no peito. É, dedura. Conta aqui pra mim. E outra, eu não vou falar que você vai dedurar. A gente vai entrar no consenso. Vocês vão entregar o chefe de vocês? Eu posso falar do seu ouvido? Entrega o chefe de vocês. Vai. Jutei. Entrega, vão entregar o chefe da gente? Entrega aí pra nós, que eu também não sei, cara. Não, não sei, não. Ó, eu não tenho como entregar. Eu não tenho como entregar porque eu não sei, eu não sou, entendeu? Se você entregar, você tem que se entregar, né? Eu falei pra ele. Eu não sou um ladrão, entendeu? Então, assim, todas as provas... Se você não é ladrão, por que de noite você tava comigo lá? Você sabe, cara. Tá bom, enfim. Então, seu carro bazar tá avisado. Tá avisado os três vão ser expulsos. Ah, mas eu não tive nada a ver. Vai ser expulso. Não só do Skyline, como do GTR e do Preto. Na minha vida. Então, agora, é o seguinte. Deixa eu fechar aqui antes, que eu vou falar meu novo plano. Foi. Acho que vai segurar. Seguinte, Jota. Hoje à tarde, eu quero que você pegue essa Aveiro. Vai no depósito. E eu quero que você feche esse container como nunca ninguém viu. É o seu trampo agora. Você vai fechar o container. Porque o container vai estar lacrado, inviolável. Nem eu vou abrir até não pegar o chefe dos ladrões do container. Márcio, eu não tô trocando ideia com você, tá bom? Eu não tô trocando ideia com você. Pra mim, você é um traidor, tá bom? Vamos trocar ideia aqui. Chega aí. Seguinte. Ó, fecha o bagulho pra ninguém entrar. É o seguinte. Agora eu vou fazer uma oferta pra vocês. Tá, vocês três. Quanto que o chefe de vocês, do ladrão do container, ofereceu pra vocês mostrar o carro na internet? Cinquenta mil. Cinquenta mil? Cinquenta mil reais. Cinquenta mil reais? Cinquenta mil reais pra cada um. Pra cada um. Cinquenta mil dividido em cinco dividido em sete. Acho que seis, sete. Só isso? Ó, Márcio, para. Tá feio pra você. Márcio, tem muita mais do que tá a sua voz, cara. Mas sabe que você ia ter o pagamento, pai. Você não quer provar só a inocência? Quero. Faça isso em silêncio. Faz isso em silêncio. Que jeito que faz silêncio? Faz silêncio. Só não fica fazendo esse teatro em seu. Não é teatro, cara. Ah, tá bom. Eu não provar. Tá bom, não. A sua moral caiu ontem comigo. Quando eu encontrei aquela porra ali no seu quarto. Eu não sei onde surgiu o que eu acho. Ah, igual o bandido, né? Mesma coisa, né? O traficante, o bandido que... Era meu, era do meu amigo. É, enfim. Tá bom. Beleza? Eu não quero ouvir sua voz. Fechou? Pra você? Pouca ideia. Se eu tivesse fazendo coisa errada, você me trataria do mesmo jeito. É ou não é? Mas eu não tô fazendo coisa errada. Ah, fui eu, né? Renato, ó. Tá bom. Dá licença. Seguinte, 50 mil pro grupo. Se você estava em 6, 7, vai dar 6 mil pra cada um. É o seguinte. Quem me entregar o chefe do container? Vamos supor que você entrega. Eu dobro o que ele ia dar. Se era 50 mil pro grupo, eu vou dar 100 mil pro cara. Caralho. Não, eu quero. Eu topo. Então se entrega. Não, eu vou descobrir quem que é. Eu não sei ainda, mas vou descobrir. Se você for chefe, se entrega, você ganha 100 mil. Quem dera, se eu for. Vai dar um tempo pra você pensar. Ó, eu vou dar um tempo pra você pensar. Porque você falou que tá com medo de retaliação. É que... Mano, as pessoas são meio perigosas, tá ligado? E se eu entregar ela assim, e aí? Você vai ter 100 mil pra comprar tudo de segurança pra você. Não, mas eu já pago a segurança. Não dá um mês de segurança aí. Não sei. Não dá 100 mil pra mim que eu te ajudo. Não, eu quero pensar. Deixa eu pensar, vamos pensar. Vamos pensar. Ó, dou 100 mil, certo? Eu não vou falar pro chefe que vocês estão entregando. Pensa. Eu acho que vocês vão ter uma reunião com ele. Cara, eu acho que a lealdade ao chefe é maior. Eu não tenho como ter uma lealdade ao nosso chefe, sim. Vocês não têm lealdade a mim? Não, eu tenho também, mas o chefe, cara, ele é muito longo. Não vai nem pensar na proposta tentadora do Renato, mano? Não vai nem pensar. Ah, eu sei, o que você acha? Eu não tenho que achar nada. Não, eu vou, eu vou, eu já pensei. Eu vou entregar. Eu não tenho que pensar nada. É o seguinte, pensem. Eu vou dar 100 mil. Se vocês dois for, 50 mil pra cada um. Se vocês dois me entregar. Mas é o seguinte. Eu vou descobrir. Não importa do jeito que vocês vão me entregar. Se vocês vão mandar áudio, fotos, se vocês... Se a gente amarrar ele e trazer ele pra você. Mano, tá bem, mas tem que provar. Eu ajudo. Tem que provar. E outra, eu sei que vocês estão tentando indiretamente culpar o meu amigo Jota. Não adianta. Vocês quem? Não, dá licença. Márcio! Até minha casa já invadiu, cara. Ó, se vocês amarrar o Jota e trazer aqui pra mim sem provas, igual vocês falam, é ele, é ele, tá expulso da casa e tá demitido também. Faz sem mandar. Não adianta. Também não adianta. Não é só com o Jota, não. Não adianta amarrar o Teco e falar, é ele. Qual é a prova? Tem que ter provas. Tem que ter áudio, tem que ter foto, tem que ter vídeo. Tem que ter provando que ele é o chefe. Tá bom? Então, os três estão liberados. Vou descobrir pra você. Vou te falar. Nossa. Se entrega, então. Ação sem fundamento, não adianta, viu? Seguinte, mano, o que que me preocupa? Esses caras... Pode devolver o dinheiro. Agora a gente pode pegar o celular? Não, não, não. Daqui a pouco. É, daqui a pouco. Vai lá, vai lá, daqui a pouco. Sai. Sua daqui. Seguinte, galera. O que é foda, esses caras, eles se movem por dinheiro. Estão fortemente articulando, mano. Eles são movidos por dinheiro. Sim. Então, eu acho, o meu medo, qual que é o meu medo hoje? É eles ir conversar com o chefe e o chefe oferecer o dobro. Dobrar a quantia. Dobrar a quantia, velho. Ó, ele pagou 100 mil pra vocês. Eu pago 150 mil pra vocês entregar. Então, eu vou ter que acabar lutando com ele de novo. Mas, eu tenho umas cartas nas mangas. Eu posso tirar eles do desafio do Skyline, que o carro vale 350 mil reais. Eu posso tirar do GTR. Então, assim, eu tenho meus bagulho. Mas que a gente vai ser um mês que a gente vai atrás do boss, do... Esse é o lar de um deles, viu? É? Esse é o lar de um deles. Qual que é? Do Bruno. Ixi, Maria. Do Bruno, é? Do Bruno. Não, não, é do Gui. Do Gui? Do Bruno, número oculto aí. Alô? Isso. É o Gui, sim. É o Guilherme. Desligou. Desligou? Bom, galera, antes de finalizar o vídeo aqui, eu queria dar um recadinho aqui pra vocês. Aqui na Pneu Store tá acontecendo um mês do consumidor e tá insano de desconto lá. Você que tá precisando de um pneu pra carro, pra moto, avião, que você precisa aí. A Pneu Store acabou prolongando os descontos lá. Lembrando que são 7% no pagamento Pix. E você ainda consegue acumular o meu cupom de desconto, que é esse aqui que tá aparecendo. O meu cupom de desconto, no caso, tem 5%, ou seja, 5 mais 7, 12% de desconto no modo Pix. E também 12 vezes sem juros no cartão. Ou seja, você pode ir lá parcelar, que não vai vir em juros nenhum. Você vai pagar seu pneu tranquilinho. E é isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês acessarem lá Pneu Store. Tamo junto, Pneu Store. E olha só meu estoque, pai. Tá gigante. Então é nóis. Bora, Pneu Store. Eu acho que era o chefe, hein? É, mano. Certeza o chefão vendo. Oi, o Gui, o Gui, o Gui. Oi, o Gui, o Gui. Aí ele percebeu a voz. O cara entrou em choque, mano. O cara entrou em choque. Nossa. O Gui, o chef, o chefão ligou pro Gui. O chefão ligou aqui pro Gui, bem na hora. Aham. Enfim, galera. Tá bom, não espalha muito. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Espero que eu tenha mostrado o carro, sirva de motivação pra eles entregar pra mim. E é isso. Tamo junto, velho, nós e Gui, eu vou pegar você, chefão.